Hello galerinha do YouTube, começando mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje eu trouxe a lavadora Lave Seca da Samsung Vim compartilhar com vocês, pra vocês verem se compensa, como funciona O que realmente eu achei da máquina A minha outra lavadora, ela deu problema de centrifugação A gente não quis mandar arrumar, a gente decidiu comprar essa Eu doei a outra máquina e hoje vim compartilhar com vocês essa máquina aqui Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários Se tiver algum questionamento, também deixa nos comentários Se tiver algum problema, pode deixar nos comentários E se quiserem interagir, fazer perguntas, também no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo pra vocês Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se é novo por aqui Ative o sininho das notificações e deixa joinha também, gente Deixa muito joinha que eu vou precisar bastante Eu estou voltando com o canal, estou começando do zero E é isso aí, bora lá Gente, vamos lá Primeiro de tudo, a máquina, ela não é aço escovado E ela não é inox, ela é pintada de cinza Tá? Ó, cinza, lateral cinza E aqui em cima também é cinza Ela é toda pintada de cinza A dimensão da máquina, aqui sessenta Aqui meia cinco E de altura, ela tem oitenta e cinco centímetros Ó, os pezinhos dela são ajustáveis, tá? Então, se vocês tiverem um piso torto assim que nem o meu Você consegue regular lá embaixo Só pegar uma chavinha que vem com a chavinha Você regula os pés pra não ficar balançando na hora da lavagem Gente, antes de qualquer manuseamento Essas travas vêm atrás da máquina, tá? Vêm com a chave também, ó Vocês tiram com essa chave essas travas Essas travas, elas têm que ser tiradas Tem que ser guardadas Se vocês forem levar pra outro lugar a máquina Tem que colocar a trava de novo Levar pro outro lugar E tirar a trava de novo Então isso daqui não pode ser descartado Tirou, guardou Vai remover a máquina pra outro ambiente Outro espaço Coloca a trava E lá você tira a trava de novo Pra poder usar a máquina Isso aqui é pra não danificar a máquina, tá bom? Aqui nós temos o compartilhamento De colocar sabão Eu não uso sabão em pó Mas é por uma opção minha Na real eu não uso nem sabão líquido Eu uso detergente pra lavar qualquer peça Eu acho que o detergente deixa a roupa muito mais limpa Então é o que eu uso Pra quem acompanha o canal Sabe que eu uso detergente pra lavar roupas E sai muito mais em conta, né, gente? Que o sabão líquido tá caro pra caramba Mas se você quiser usar o sabão em pó Diz que não é muito recomendado, né? Mas você levantando essa peça Você usa o sabão em pó Ela abaixada Você usa o líquido Jamais usa sabão em pó Com ela abaixada, tá? Porque senão o sabão em pó Ele vai ficar acumulado aqui E pode danificar a máquina Aqui também Alguém deve querer saber, né? Onde fica cloro Alvejante A candida, né? Quando for usar uma roupa clara Também é junto com o sabão Você põe tudo junto O segundo amaciante E esse terceiro também É pra colocar sabão Se você quiser uma pré-lavagem Você também põe sabão aqui Então vai sabão aqui Amaciante aqui E sabão aqui de novo Pra fazer a pré-lavagem Pra tirar o compartilhamento de sabão É só pressionar aqui E puxar Você tira e lava E pra colocar É só encaixar novamente Fechar Pronto Aqui atrás Gente, eu não consigo puxar Porque ela é muito pesada Vocês não tem noção Ela parece que tá chumbada no chão Mas a ligação dela É uma máquina comum É a ligação aqui Do cano de água E a da saída de água Que você põe Tanto no tanque Quanto numa saída Que você tem aí Não tem segredo Aqui atrás Aqui o tambor dela O tambor sim Ele é inox Né? Tambor ele é de inox Giratório Aqui Pra você abrir Tem que apertar aqui Ó Na lateralzinha aqui Pra você abrir Põe a roupa aqui E agora vamos ver Porque ela tem um filtro Galera Então eu vou mostrar pra vocês Onde é o filtro E como vocês tiram A sujeira Por esse filtro O filtro dela é aqui Ó Aqui você só pressiona E abriu Isso aqui deve tá sujo Então eu vou mostrar pra vocês E sai água também Tá, gente? Só rodar aqui, ó Não precisa de chave Roda com a mão mesmo Ó Saindo água Então vocês precisam saber Que vai sair água Vocês põem um pote embaixo Qualquer coisa O meu cai no chão Porque logo tem um ralo aqui Ó Aí fica a sujeira Tudo aqui, ó Tá vendo? Das roupas Aí isso aqui você lava No tanque, né? Pra colocar lá novamente E pra fechar É só encaixar aqui De novo Tira, né? Pra isolar direitinho Essa mangueirinha É pra despejar a água, tá? Aí vocês encaixam aqui Novamente Um buraquinho E essa aqui É o filtro Que é o que eu já mostrei Pra vocês Que a água saiu por aqui Mas no caso Ela sai por essa mangueirinha Você põe um pote embaixo Mas no meu caso Não tem problema Derrumar água no chão Fechou Apertou aqui, ó Apertou aqui, ó Já era O filtro está limpo Agora o painel Como funciona Aqui o painel Bom, gente, aqui é o botão De liga, né? Ela é barilhenta Ela avisa Toda vez que ela tem algum problema Ela avisa Mas se você não quiser O barulho Pra você tirar o barulho dela Você aperta esses dois aqui, ó Centrifugar E nível de secagem Tirou o som Pra colocar o som novamente Você aperta novamente Os dois Voltou o som Pra travar o painel Geralmente quem faz isso É quem tem criança em casa Pra não mexer e tudo Pra você travar Você aperta esses dois aqui, ó Temperatura E centrifugar Travou o painel Aí você não consegue fazer nada, ó Tá vendo? Não mexe em nada Nem o som você tira, ó Tira mais nada A única coisa que funciona É o botão de Liga e desliga Mas o painel está travado Você liga novamente O painel continua travado Você vem aqui e destrava Destravou o painel Se ficar dúvida Façam as perguntas aí, tá bom? Você tem como adiar aqui, ó A lavagem Você quer que termine a lavagem Daqui a oito horas Isso aqui é só pra adiar A função dela, tá bom? Temperatura Você tem a temperatura De vinte, de quarenta De sessenta, de noventa graus Não são todas as funções Que você consegue Pôr a temperatura aqui Depende Da lavagem que você colocou Você consegue ativar essa função Tem lavagem aqui Que você só consegue A quarenta graus Tem lavagem aqui Que você consegue lavar A noventa Eu nunca lavei a noventa Gente, sempre lavei No máximo a sessenta E você consegue A centrifugação máxima Aqui também, ó Pra sair mais seco Porque ela também faz Além de lavar e secar Ela também só lava E você estende Mas você também consegue Ter a função De já tirar a roupa sequinha De dentro da máquina Tem as opções aqui, né? Pra vocês mexerem Depois que coloca Depois que colocar no final Eu tenho um lençol aqui dentro Vou colocar pra vocês Verem no final Como que eu coloco Pra fazer a lavagem dele Aqui desse lado do painel Você tem Esse daqui, né? Que gira Também tem A lavagem do tambor Quando ele está sujo Eu sempre coloco pra lavar Se você ficar muito tempo Usando sem A lavagem do tambor As roupas vão começando A ficar fedida Então isso aqui Ele é essencial Pra você Usar aí Depois de várias Lavagens de roupa Gente A vantagem Essa máquina Ela Enche conforme A quantidade de roupa Que você põe Se você põe uma peça Ela não tem nível de água Ela vai encher Conforme A pesagem da peça Então você vai usar Pouquíssima água Se você colocar muita roupa Ela é de 11 quilos Tá? Se você colocar mais roupas Então ela vai ter mais água Então a lavagem diária Tem um tempo Aqui nos 15 minutos É 15 minutos Secar sintético 2 horas e 10 Aqui, gente Aparece 2 horas e 10 Aqui no algodão Aparece 6 horas Nossa Vai ficar 6 horas secando Não, gente Ele faz o cálculo De quanto vai precisar Pra secar Às vezes dá 1 hora e meia 2 horas, tá? A lavagem a seco É 59 minutos E tem aqui Lavar e secar Galera Essa função Lavar e secar Não se engane Lava, seca Mas ainda fica úmido Então eu sempre Então eu sempre lavo Primeiro Primeiro eu lavo E depois eu coloco Pra secar De algodão São 3 horas e 20 Sintético 2 horas e 24 Lan Vapor higiênico São 2 horas e 27 Minutos Enxaguar e centrifugar 21 minutos Você vai usar E pra lavar o tambor São 2 horas E aqui, ó Conforme você Suas necessidades Você vai alterando, né? Tá vendo? O tambor Só dá pra 60 Graus aqui Pra você Enxaguar Já Você já consegue Aqui, ó O máximo De centrifugação Mas você também Pode diminuir, ó Tá vendo? Você pode diminuir Também Esse aqui É a rotação, tá? Não é em tempos Mas vai dar 21 minutos Aqui, ó Tá vendo? Já também Dá 21 minutos Na máxima Centrifugação Tem um nível De secagem, ó Outra vantagem Essa parte de cima, né? Como o tambor É no meio Então eu já tiro As roupas daqui de dentro Já deixo dobradinha Aqui em cima E levo lá pra dentro Coloquei 3 lençóis Aqui dentro, tá? Vou mostrar pra vocês Como funciona Então bora lá Uso bastante A lavagem Diária Porque lençol É mais pra tirar suor Essas coisas, né? Então eu uso Que dá Um total De 1 hora E 15 minutos Esse aqui Eu só consigo usar Até 40 graus Aqui eu consigo A centrifugação máxima Que é 1,400 Mas eu Se eu quiser diminuir Eu também posso diminuir Mas eu vou deixar Na centrifugação máxima Então vou adiar A lavagem dela E as opções Vou deixar aqui mesmo Ó 1 hora e 25 Pra ela lavar E centrifugar Apertou aqui Ó Ó Ela travou a porta Tá vendo? Ela trava a porta automaticamente Quando ela acaba de trabalhar Ela só vai abrir a porta Você vai só conseguir Abrir a porta Depois de alguns Segundos, tá? Não abre no automático Então você não consegue Abrir a porta De jeito nenhum E ela já começou A trabalhar, gente Ó Ela vai encher De acordo Com o que tem lá dentro No final desse vídeo Vou falar pra vocês direitinho O gasto de água De luz Se aumentou Se diminuiu Se eu gostei da máquina Se eu recomendo a máquina As vantagens E as desvantagens Vou deixar No final do vídeo Gente, ela já tá avisando Que acabou, ó Barulhinho Bom, gente Abrindo aqui Tá bem sequinho já Sabe? Mas não dá Pra já usar Então Eu tenho a opção De estender, né? Mas eu vou botar Mas eu vou botar pra secar E aí já sai sequinho Quentinho Pronto pra colocar na cama Liga ela de novo Liga de novo Lá dentro Ó Calculou uma hora e dez Pra secar esses três lençóis sintético Tem a opção também De lavar A lavagem diária E incluir a secagem E incluir a secagem Você coloca aqui Lavagem diária Inclui a secagem Nível de secagem Aí você coloca Trinta minutos Uma hora e meia Vai de meia e meia hora Então eu vou incluir Mais Mais uma hora Uma hora e meia pra secar Então tá incluído A lavagem diária Mais Uma hora e meia Que dá Três horas O total Liga aqui, ó Ok? E ela já vai Lavar E secar Automaticamente Ou você também pode fazer Separado do jeito Que eu já mostrei pra vocês Bom, gente Enquanto ela trabalha aqui Ela acabando de trabalhar Eu já tiro o lençol Já aguardo Então se eu quiser usar na cama Eu já uso na cama Sai bem quentinho Desamassado Esse que é o bom, gente A roupa Ela sai Quentinha Você já dobra na hora Não precisa nem passar Essa é uma vantagem A conta de água A conta de água Aqui em casa Diminuiu em valores Trinta reais E a conta de luz Que também em valores Não é em quilowatts Aumentou Quarenta reais De gastos Eu tive dez reais A mais Por causa da máquina O valor da máquina Foi quatro mil reais A gente fez em dez Por causa dela Vinte e quatro A gente faz vinte e quatro Mas morre feliz Não, gente? Morre descansada Conclusão Eu adorei minha máquina Me facilitou muito No meu dia a dia Tive mais tempo pra mim Porque às vezes eu ficar Estendendo roupa Eu vou ali Mexo meu cabelo Faço uma maquiagem Vou pra academia É isso aí, galera Muito funcional Muito bom Principalmente no frio Que é muito difícil De secar roupa Já deixar tudo sequinho Guardadinho Evita de acumular roupa também Na hora de lavar Que já sai tudo sequinho Na hora de guardar também Já evita Acúmulo de roupa E é isso aí, gente Essa foi a resenha da máquina Não liguei o barulho Porque a tia Estava trabalhando Então essa foi a resenha da máquina Espero que vocês tenham gostado Se ficou dúvida Se ficou mal feito o vídeo Comenta aí embaixo também Que as críticas também adoram Faz parte do meu crescimento Um grande beijo pra vocês Muito obrigada a todos Pelo carinho de sempre Quem sempre está aqui Eu quero agradecer Pra caramba, né? Desde o começo do canal Aqui é sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Disse que vocês Que fazem parte Fazer parte do meu crescimento Vão fazer parte Das minhas conquistas E as minhas vitórias Também dependem de vocês Muito obrigada mesmo De coração Fui E até o próximo vídeo Tchau Tá bom aqui Amaciante aqui E tá bom aqui de novo Pra fazer a pré-lavagem Pra tirar isso aqui Você só pressiona Isso aqui, ó Ai, que burra Dá zero pra ela Funciona aqui o painel Ó, gente Aqui é o botão de liga, né? Ela é barilhenta Ela avisa Toda vez que ela tem algum problema Ela avisa Mas se você não quiser O barulho Pra você tirar o barulho dela Você aperta esses dois aqui, ó Centrifugar E nível de secagem Segura Já saiu Já saiu o barulho dela Então você pode apertar, ó Eu não entendi Ela é barulho dela 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 Ela é barulho dela